Pare de estudar agora! Se você tá mais de uma hora tentando fazer o mesmo exercício ou tentando fazer exercícios similares aí a mais de horas sem chegar no resultado, sem conseguir fazer o exercício, para e vai fazer qualquer outra coisa. Vai jogar bola, leva a mãe para passear no shopping, vai assistir filme, vai fazer qualquer coisa menos a mesma coisa que você estava fazendo. Insanidade é fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Existe uma frase que até atribui ao Einstein, mas não é verdade e é exatamente isso que você tá fazendo. Você tá tentando fazer a mesma coisa sem ter resultado e isso só vai te fazer mal. Pô, professor, então você tá dizendo que não é para eu estudar mais? Não é isso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não está estudando, você está se desgastando. E isso acontece por um dos seguintes motivos. Primeiro, professor sem noção. Pô, começou agora a falar mal de professor. Não tô falando mal de professor. Existem professores bons e professores ruins. Existem professores com noção e professores sem noção. Então, vai ter a situação que o professor sem noção, ele vai te dar um conteúdo de sala de aula e vai cobrar uma coisa muito fora do que ele te ensinou. Muito além do que ele passou em sala de aula. Ele acha que aquilo é óbvio. É óbvio que você, sabendo multiplicar, você calcula a massa do sol, por exemplo. Então, tem professores que ele não tem noção disso. Ele cobra algo muito além. Na hora de você tentar resolver o exercício, tentar praticar, fazer uma lista, você perde muito tempo em cima de um exercício. Tempo desnecessário que ele vai resolver em cinco minutos. Mas você vai gastar uma, duas, três, um dia inteiro. Já tive situações, já vi situações desse tipo. Alô, eu vou passar o dia inteiro e chegar no final e falar, não aprendi nada. Segunda situação. O que o seu professor tem noção. O seu professor te ensinou o conteúdo. Ele está te cobrando um conteúdo. similar ao que ele te passou, que você teria que ter capacidade de resolver. Mas você não tem o conhecimento mínimo para estar resolvendo esse conteúdo, esse exercício. O problema agora não é mais o professor, o problema é seu, o problema é você. Você tem que ser transparente, verdadeiro com você e falar, não, eu estou com o problema. Eu preciso procurar ajuda. Pô, mas qual o problema? O que é que está acontecendo de errado? Bom, é simples. Para eu conseguir resolver alguma coisa, eu tenho que ter um conhecimento mínimo para resolver aquilo. Tenho que ter uma base, né? A famosa base para poder estar chegando ali, tá? Então, o ideal é você descobrir qual é a sua deficiência nessa base. O que é que antecede esse conteúdo que está fazendo eu não entender esse conteúdo? O que antecede esse tipo de exercício que eu não consigo evoluir, tá? Você tem que procurar ajuda, seja via internet, via web, seja aqui na Help, seja falando com o seu professor. Professor, olha, eu chego aqui e aí eu não desenvolvo. O que que acontece? Não, era só você fazer isso, tá? Onde eu encontro isso? Em que livro que tem isso? Tem que pegar um livro de que série para saber isso? Porque eu não sei, né? Chame o professor no canto, seja realista com ele, busque ajuda. Você vai precisar de ajuda, mas enquanto você não fizer isso, meu, vai fazer outra coisa. Porque enquanto você estiver tentando fazer a mesma coisa sem resultado, você vai ficar desmotivado, você vai ficar desanimado e você vai tender até a pensar em desistir do seu curso. Por que isso? Porque o aprendizado é uma evolução. Você pega um exercício, resolve. Pega outro, resolve. Pega um terceiro mais difícil, você fala, poxa, esse aqui eu não consegui. Vai para o quarto, não consegui, mas consegui arrumar a ideia para resolver o terceiro. Então, é como se fosse uma escadinha que você está subindo um degrau de cada vez, cada vez um degrau mais alto que o outro, e você vai evoluindo passo a passo. Isso é aprendizado. Isso é aprender. Você vai agregando conhecimento, agregando informação e vai evoluindo. Agora, quando eu tenho um degrauzinho pequeno e um outro gigante, você vai ter que dar um salto para chegar nele, você não sabe desse salto, você vai bater nesse degrau, vai bater de novo, vai bater de novo, até a hora que você vai falar, chega, cansei, não aguento mais ficar quebrando minha canela nesse degrau. Você vai estar tentando fazer a mesma coisa, a mesma coisa, sem ter resultado. Isso vai te cansar muito, cansa. O aluno fica desgastado. Ele termina o dia com a cabeça desse tamanho, estressado, desmotivadíssimo, porque ele perdeu um dia inteiro sem ter resultado nenhum. Vai chegar no final do dia, vai vir para a prova, não vai ir bem na prova. Aí ele vai falar, poxa, perdi meu tempo, estudei, ele tentou estudar, se esforçou, me esforcei pra caramba e fui mal na prova. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que tem de errado? Então, se você está nessa situação, procura ajuda, para de fazer o que você está fazendo, vai estudar outra matéria, busca outra matéria que você também tem que estudar, mas não fique fazendo a mesma coisa. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Compartilhe com seus colegas, curta a nossa página e um grande abraço.